Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Daqui Pra Frente. A nossa pergunta hoje é, por que exigir passaporte de vacina? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, está escrito A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo O mundo aqui não é o mundo moral É o sistema econômico, o sistema comercial, o sistema político Por quê? Porque é o sistema que despreza órfãos e viúvas Que não os trata com honra Que não os trata com a misericórdia E segundo, o direito de cada um Então, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e de José Está dizendo que a prática da fé pura é aquela que Vai contra o sistema econômico, vai contra o sistema político Vai contra o sistema econômico, político, social Quando este sistema não cuida dos vulneráveis, dos necessitados E aí traz como exemplo a viúva e o órfão Que dos empobrecidos são os mais empobrecidos aqui no Brasil Certamente isso alcançaria os pretos, as pretas Todos aqueles que estão desesperados, angustiados Se fosse pensar em termos de mundo Isso alcançaria os migrantes, os que estão pedindo refúgio Os que estão sob perseguição Os que estão fugindo do tráfico humano Enfim, os mais necessitados, os mais carentes Os mais desesperados E aí o apóstolo acrescenta que A gente deve se manter incontaminado Em relação a esse sistema Que impõe toda sorte de mazelas E toda sorte de injustiças Muito bem Na realidade que nós estamos vivendo Esse sistema foi agregado de um detalhe pérfido Perigoso E absolutamente angustiante Que é a pandemia A pandemia é o resultado desse sistema Um sistema que foi desbastando tudo Destruindo tudo Destruindo as florestas Destruindo a flora Destruindo a fauna Destruindo os biomas Acabando com o subsolo Invadindo todos os territórios Explorando tudo de forma absolutamente irresponsável Até desentocar um vírus letal Desentocaram esse vírus O vírus então passou a atacar os seres humanos E se transformou em uma pandemia Uma pandemia da Covid-19 Conclusão Conclusão Agora nós precisamos vigiar As pessoas que viajam Entre as nações contaminadas E as nações que estão tentando Imunizar-se plenamente Por quê? Porque o vírus é um vírus não só letal Mas mutante Então a cada movimento Ele tem novas mutações Ganha maior letalidade Maior transmissibilidade Isso também acontece Porque o sistema econômico Político e social Não tem zelado das nações pobres De modo que as nações pobres Não conseguem ter acesso à vacina Com a mesma profusão das nações ricas E o que isso significa? Isso significa que a pandemia não acaba E por que a pandemia não acaba? Porque enquanto o mundo todo Não for imunizado Não acaba a pandemia Não bastasse as nações ricas Não estarem cuidando das nações pobres Fazendo com que elas tenham acesso às vacinas Há nações ricas como a nossa, por exemplo Que tem governantes irresponsáveis Que não levaram a sério a vacinação Que não levaram a sério os avisos internacionais Que foram negacionistas Que demoraram demais para vacinar De modo que nós somos um povo Que está entre as 20 nações mais ricas do mundo Mas que é responsável por 12% dos mortos por covid no mundo Embora seja apenas 2% da população mundial Ok Nós demoramos para reagir à vacina Mas graças a Deus finalmente reagimos As vacinações estão acontecendo O povo brasileiro que é acostumado a vacinar-se Reagiu rapidamente e foi para os postos de vacinação E já vacinamos um montante considerável da nação Agora já chegamos a ter vacinado mais de 50% da nação Já cerca de 65% da nação O que vai aumentando a imunização E nesse íntere surge uma nova cepa Chamada de Ômicron Nasce na África Justamente nos países com pouco acesso à vacina Bom O presidente da república Decide que não vai fechar as fronteiras Para os países contaminados E que vai fazer a quarentena Quarentena de 15 dias Não Quarentena de 5 dias Bom A ciência já disse Que não dá para fazer quarentena de 5 dias Com o mínimo de segurança Tem de ter quarentena de no mínimo 15 dias Para ter uma razoável Razoável certeza De que a pessoa não contraiu O Covid Cinco dias Cinco dias Não é suficiente Uma quarentena de 5 dias Não é suficiente Mas o presidente Diz que não Que vai ser assim Etc Aí O STF Demandado por um partido Teve de agir Teve de responder a essa questão Enfim Exigimos passaporte de vacina Para quem vem de fora Principalmente para quem vem dos países contaminados Com a Ômicron E outras cepas que estão surgindo em outros países A resposta do Supremo Tribunal Federal foi Sim Você pode entrar no país Desde que você traga o passaporte De que foi Que diz que você foi vacinado Que você está imunizado Senão você não pode entrar Tem um grande debate Isso não foi definido Ao todo Porque ainda vai haver votação no plenário do STF Mas por enquanto Enquanto a votação No plenário não acontecer Está valendo Está valendo Porque o ministro Barroso tomou a decisão Então está valendo O governo já deu um jeito de adiar isso Para o dia 18 Dizendo que os hackers atacaram Os bancos de dados de vacina Curiosamente E comprometeram Os passaportes de vacina Agora o governo diz Que já conseguiu Recuperar-se do ataque hacker E que o que era para começar dia 11 Vai começar dia 18 Ou seja Quem entrar no Brasil Até o dia 18 Não terá exigido Passaporte vacinado Quem entrar no Brasil A partir do dia 18 Passará a ter de apresentar O passaporte vacinal Isto é Se não houver Uma mudança Em relação a isso Graças à votação Do plenário do STF Enfim O problema está dado Agora a pergunta é O STF está certo Está errado Deve exigir Passaporte de vacina Ou não Isso é contra o direito De ir e vir E principalmente brasileiros Que estão voltando Para cá E não tem o passaporte vacinar Eles vão ser impedidos De entrar Isso é Não é quebra do direito De ir e vir Então deixa eu começar Recapitulando Algumas coisas com você Primeiro Porque é Em princípio Que nós Contraímos O Covid-19 Como contraímos Porque o presidente Da república Não fechou as fronteiras Nós fomos avisados Que a pandemia Estava se alastrando Que já tinha saído Da China Chegado à Europa E nós Não fechamos As fronteiras De modo que Um bocado De gente Que não tinha Que estava Contaminada Simplesmente Entrou no Brasil E me trouxe O vírus Para cá Então isso foi O primeiro motivo O presidente Da república Federativa do Brasil Não fechou As fronteiras Depois Por que é Que nós Contraímos O vírus Na profusão Que nós Contraímos A ponto De termos 12% Dos mortos Do mundo Mortos Pela Covid Isso sem contar O fato De que a CPI Detectou Entrevistando Cientistas E médicos E outros Protagonistas Da área de saúde Que Boa parte Dos resultados Foram subnotificados Houve Falsificação De atestado De óbito Então O que que aconteceu O presidente Não fechou As fronteiras E por que Que nós Temos 12% Dos mortos Do mundo Pela Covid Porque o presidente Além do seu Negacionismo Ele dificultou A vacinação E por que Que ele dificultou A vacinação Porque ele Recusou 80 Oferecimentos Da Pfizer Para A Compra De vacinas A Pfizer Ofereceu Inclusive Com 50% De desconto Mas ele Nem Respondeu A Aos E-mails E Se tivesse Respondido Se tivesse Comprado Todo mundo A se Vacinar E rapidamente Teríamos Vacinado Todo mundo Porque a gente Tem o SUS E o SUS É uma estrutura Vacinal Impressionante Lembre-se Que o presidente Lula Quando teve A epidemia De H1N1 Em 3 meses Vacinou Mais de 80 Milhões De brasileiros Porque o SUS Tem uma estrutura Extraordinária Então nós teríamos Vacinado Todo mundo Rapidinho E rapidinho Teríamos Recuperado A nossa economia Mas o presidente Não quis O presidente Não quis Demorou Para vacinar E agora Surgiu A Omicron E mais uma vez O presidente Se recusa A fechar As fronteiras E se recusa A pedir O passaporte Vacinado E aí O STF Demandado Teve de tomar Uma demanda Judicial E a decisão É Tem que fechar A fronteira Isto é Só pode aceitar Nem território Nacional Quem tiver O passaporte Da vacina Para a gente Não voltar A ter toda aquela Loucura Do contágio De novo Então a pergunta Agora Que todo mundo Está fazendo E o presidente Está dizendo O presidente Que é um péssimo Exemplo Porque não se vacinou E tem orgulho De dizer que não se vacinou Ou seja Irresponsável Absolutamente Irresponsável Diante de uma pandemia O presidente Está dizendo Que mais uma vez O STF Está extrapolando A sua autoridade Não é verdade O STF Recebeu uma demanda E respondeu A sua demanda E vamos nos lembrar De novo O Brasil Está nessa situação Porque o presidente Não fechou as fronteiras Quando soube Da epidemia Não comprou as vacinas Em tempo hábil A vacinação Aconteceu Contra o presidente Que não queria vacina Contra a logística Do ministério Da saúde Que cometeu Erros Bárbaros Tantos Que já trocamos Vários Ministros Da saúde E agora E agora Com uma nova Sepa Mais perigosa O presidente Decidiu Não fechar As fronteiras De novo E estabeleceu Que uma quarentena De cinco dias Dava conta Do recado Do mesmo jeito Que ele receitou A cloroquina Que não serve Para nada Para as pessoas E as pessoas Morreram Ou seja Estamos assistindo De novo Um festival De insanidades E o STF Então tomou Uma decisão Que é Não Se você Não tem O passaporte Não entra E as pessoas Estão dizendo Que isso É tirar Dos brasileiros Principalmente Que estão voltando Para a terra O direito De ir e vir Sim Todos nós Temos direito De ir e vir Desde que Esse direito Não fira O direito A vida E se você Vem contaminado Você entra Contamina Todo mundo E atenta Contra o direito De todo mundo A ter vida A ter Absoluta certeza De que não Foi contaminado Muito bem William Como você vê Mais uma Celeuma Desse presidente Que se orgulha De não ter Ser vacinado E que diz Que não pode Exigir vacina De ninguém Porque ele Não se vacinou Ou seja Ele é o centro Do mundo Se ele não fez Então ninguém Mais precisa fazer William Dá uma palavra De sabedoria Sobre isso Olá Ari Olá A todos e todos Que nos acompanham Aqui pela rede TVT E pela rádio Brasil Atual Mais uma vez É um privilégio Estar conversando Com vocês E Ari É cansativo É muito cansativo Diante de tudo Aquilo que nós já passamos Quantas pessoas Quantos amigos Quantos familiares Perdemos Simplesmente Por não ter vacinas E o tempo passa E parece que as coisas Não mudam Continuamos Batendo Na uma tecla Ainda continua Ainda continua O presidente da república Se posicionando Contra Se opondo A vacina É cansativo Perceber Que Há pessoas Que deveriam estar Ao lado da vida E estão Ao lado da morte O USP E da UNESP Deixou claro Para a gente Ele constatou De que Março De março Até novembro Deste ano De cada dez brasileiros Que morreram Em decorrência Da covid-19 Oito Não tomaram vacina 80% Das mortes No Brasil São de pessoas Que não Tomaram Vacina E não somente Isso Os não vacinados Além de Representarem 80% Dos mortos Representam também 80% Dos internados Na Europa Israel E nos Estados Unidos Os não vacinados Correspondem A mais de 90% Dos mortos Mais de 90% Dos internados Por essa doença Eles já estão Chamando por lá Pandemia Dos não vacinados Então fica fácil De constatar Que as vacinas Estão cumprindo O seu papel O seu papel De proteção Contra a doença Então diante Diante desse cenário E com o surgimento De uma variante Mais contagiosa Que pouco se sabe Ainda A Anvisa O órgão autônomo Responsável Pelo controle sanitário De portos Aeroportos E fronteiras Cumprindo O seu papel Que é prevenir Riscos A saúde Do brasileiro A minha saúde Da sua família Da nossa família Então nessa ação De cuidado Conforme descreve O Tiago Que é a religião Verdadeira Uma ação de cuidado O que ela fez? Ela emitiu Uma recomendação Técnica Técnica Para que o Brasil E a entrada De pessoas Vacinadas Em seu território E sabe Qual é A posição Do governo federal Com relação a isso? Foi de oposição O governo federal Se opôs A essa Recomendação Técnica A esse parecer técnico Da Anvisa E de infectologistas E sabe qual é A base O que fundamenta Essa escolha Essa posição Ou essa Oposição Do governo federal A vontade Do presidente Da república De não se vacinar O que fundamenta O que fundamenta A política O que dá fundamento A política De saúde Do governo Não é uma questão Técnica Não é uma questão Científica Mas uma questão Negacionista É simplesmente A vontade Do presidente Da república De não se vacinar Ele disse que Como ele não se vacinou Ele não pode Cobrar dos outros Ele quer O ser soberano No universo Ao qual ele governa Ele é o ser soberano E pra isso Ele ainda propõe Uma falsa equivalência Entre liberdade E vida Como se alguém Tivesse a liberdade De colocar a vida De um outro ser humano Sob risco Ninguém Absolutamente Ninguém Tem liberdade De colocar a vida De um ser humano Em risco de morte E nós Como cristãos Seguidores De Jesus de Nazaré Que morreu Em nosso lugar Em favor da humanidade De maneira nenhuma Podemos apoiar Algo semelhante A isso Somos seguidores De Jesus de Nazaré O Deus Que venceu a morte O Deus Da vida E de maneira nenhuma Podemos Apoiar Atos Que venham Em favor Da morte Está com você Meu irmão Está colocado Diante de cada um De nós De que lado Você se posiciona Ao lado De Jesus de Nazaré Que quer promover A vida Ou o lado De alguém Que quer colocar A vida Da sua família A vida Dos seus amigos A sua vida A minha vida A nossa vida Em risco Qual é a sua escolha Pois é Estamos aí De novo Como disse o William É cansativo Hein É muito Cansativo Ter de tolerar Esse homem Se achando O centro Do universo O centro Do Brasil E dizendo Que já que ele Não se vacinou Ele não pode pedir Que ninguém Se vacine O que é isso Meu Deus do céu Que absurdo É esse Sabe o que é isso Isso é um homem Contaminado E contaminador Na visão do apóstolo Tiago O presidente Está contaminado Ele está contaminado Pelo mundo Que mundo? O mundo egoísta O mundo voltado Para si mesmo O mundo que não se importa Com o próximo O mundo que não se importa Com as viúvas O mundo que não se importa Com os órfãos E agora nós somos Uma nação de órfãos Graças a ele Graças a política dele Nós somos uma nação De órfãos Então o mundo que não se importa Com os órfãos O mundo que não se importa Com os empobrecidos O mundo que não se importa Em segregar O mundo que não se importa Em ser racista Um sistema racista Segregador Feminicida Um sistema humano Marcado pelo egocentrismo O apóstolo Tiago Disse que a gente Tinha de se manter Incontaminado do mundo E o mundo do apóstolo Tiago É esse mundo Que não liga Para os seres humanos Esse mundo Que não trata Das viúvas Que não protege As viúvas Que não cuida Dos órfãos Ele disse Que a verdadeira religião Ele, o Tiago O apóstolo Que a verdadeira religião Cuida dos desfavorecidos Cuida dos vitimados Viúvas e órfãos Vítimas da vida Perderam Seus companheiros Perderam Seus pais Vítimas da existência E nós agora Como eu já disse Somos um país Com um número Enorme De órfãos Vítimas da covid Sim Porque não é só quem morre Que é vítima da covid Quem fica viúva Viúvo Quem fica órfão Órfão É vítima da covid E nesse caso Vítima de um governo Que demorou Para reagir Que não fechou as fronteiras Que depois Dificultou a vacinação Que foi negacionista Que fez propaganda De remédios Ineficazes E que agora Mais uma vez Decide contra a ciência Contra a Anvisa Um órgão do próprio governo E decide que não Quer fechar A fronteira Ou seja A Anvisa E o STF Está pedindo passaporte Não está dizendo Não entre Está dizendo Entra Mas se você tiver passaporte Se você não tiver passaporte Você é um perigo E você pode contaminar Um montão de gente E essa gente Tem direito à vida E o presidente Se opõe E diz Não, vamos para a quarentena Mas quarentena De cinco dias A ciência diz Que precisa De pelo menos Quatorze Quinze dias É muita irresponsabilidade É muito descaso É muita necropolítica É muita política De morte Chega Nós temos De rejeitar isso Parabéns Ao ministro Barroso Parabéns Ao STF Vamos resistir A esse tipo de política Que a Bíblia chama de mundo Mundo insensível E resistir a esse mundo Meu irmão É comigo E com você Minha irmã Daqui Pra frente Mundo insensível Legenda por Sônia Ruberti